Goiânia, basicamente, só tem duas estações no ano, a seca e a chuvosa, mas as duas são quentes. Setembro costuma ter as mais altas temperaturas do ano. Em 2023, não tem sido diferente. É um calorão insuportável. Aqui em Goiânia, agora, no meio da tarde, os termômetros estão marcando 36 graus, mas a sensação térmica é muito maior, supera os 40, às vezes, até se aproxima dos 50 graus. É como se toda a cidade tivesse virado um grande forno. Mesmo com o termômetro nas alturas, a cidade não pode parar. Pelo contrário, alguns segmentos da economia aproveitam a estiagem para acelerar projetos, como é o caso da construção civil. A gente aqui da região centro-oeste, a gente tem que se adaptar a essas situações, mantendo a garrafa sempre próxima, disponibilizando bebedouros nos lugares mais próximos e as ações que a gente tem tomado para poder mitigar esse forte calor. O que é possível fazer é tentar amenizar o sofrimento causado pelos dias de calor intenso. Disponibilizamos no cardápio comida mais leve, frutas, mas a ação é essa, não tem como fugir do tempo aberto e tratar realmente dessa forma. A Auro é pedreiro há 15 anos. Atualmente, trabalha na finalização de um complexo residencial e comercial no coração de Goiânia, que vai ficar pronto no fim do ano. Em alguns momentos, não tem jeito. É preciso ficar exposto ao sol, mesmo nas horas mais quentes. Aqui no sol a gente não deixa de cansar mais um pouco, né? De noite a gente está meio quebrado. Ele e a equipe trabalham na finalização da fachada do empreendimento, que em breve vai ter um jardim. A Auro garante que já está acostumado a lidar com o sol. É que ele veio de Castanhal, no Pará, que costuma ser muito quente também. Eu não gosto bem daqui é do frio e desse ar, que é muito ruim aqui o ar. Mas tirando do ar, está tudo bom. Mesmo acostumado a trabalhar debaixo do sol forte, não tem jeito. No fim do dia, o uniforme fica ensopado de suor. Por isso, se hidrata o dia inteiro. Bem água, muita água. Eu bebo acho que uns 10 litros de água no dia ou mais. Muita água. E aí, final de semana em casa, é muita fruta e muito suco, né? E se trabalhar sob o sol, não é fácil. Imagina fazer tudo isso com o maçarico na mão. Aí, o sofrimento é dobrado. É quase insuportável. Mas é assim mesmo, né? Quem todo, todo jeito tem que fazer, né? É difícil, mas vai. A gente consegue.